Salve rapaziada, tô logo aqui comendo um biscoito Olha só, gente, não sei pra tu Tá ligado? Isso aqui é biscoito, não é bolacha, é biscoito E aí, gente, tô começando aqui mais um vlog pra vocês Meio que eu esqueci de gravar, né? Tipo, eu acordando e tudo tal, os meus dias, sabe? Eu esqueci de gravar o meu dia, meu Deus Mas enfim, vou contar pra vocês como foi o meu dia Foi uma bosta, já Enfim, eu acordei, meio-dia, mentira Só quem conversa comigo sabe a hora que eu acordei Enfim, eu acordei Como todo ser humano é, peraí que eu vou dar pausa e vou gravar Vou colocar em algum lugar a câmera, vou posicionar Porque senão eu não consigo falar, então, peraí Vou logo acender a luz também, né, galera? Senão vocês não enxergam nada, né, galera? É, não mudou muita coisa, mas tudo bem Tinha que ficar mais longe, né? Porque eu não tô enxergando, porque eu tô sem óculos Enfim, gente, eu acordei, né? Meio-dia, mentira Foi bem cedo, tá? A hora que eu acordei, tá? Aí eu acordei É que eu tô falando toda hora eu acordei Porque eu não lembro o que eu fiz depois Ah, eu fui almoçar Fiquei aqui na casa da minha avó Ela disse assim, se você acorda tarde Você não vai tomar café ainda, meu filho Você vai almoçar Porque lá na minha casa eu tomava café tarde, né? Não tô acostumada Pra quem não sabe, tô passando as séries aqui em Minas Gospéi Eu vou gravar quase todo dia Um vlog pra vocês De como estão sendo minhas séries aqui E o que eu tô fazendo Pode ser que eu não esteja fazendo nada, né? Porque é a realidade Mas tudo bem, né? Vocês vão me acompanhar Aí tarde quando eles forem Lá embaixo no mercado Comprar logo um tanto de coisa pra comer, né? Tá suave Suave E daí eu convenci a minha avó a comprar da NET Vou jogar aí a foto da NET Fazer tempo pela comida da NET, né? E também eu fui deprindo a uma loja em Jú Réal Mentira Foi uma loja muito cara Tá, meninas? Onde eu comprei essa pulseira aqui Ó, que minha mãe fala que é da Macumba Gente, o que é da Macumba? Nossa, na moral, nada a ver Aí eu comprei esse anelzinho também de dedo Comprei também outra pulseira E um outro anelzinho lá Peraí que eu vou mostrar pra vocês Tá, menina? Tá vendo, meninas? Ó, de lacinho Beleza, né? E essa outra pulseirinha aqui Que é estilo dessa daqui, sabe? Essa daqui, ó De leãozinho Gosto tanto de você Leãozinho Caminhando sobre o mar E daí depois, assim, a gente chegou aqui em casa, né? E tal E daí Foi isso E também Aí eu cheguei aqui e fui comer o quê? Biscoito Tá ligado nos biscoitos, rapaziada E tô tomando esse bagulho aqui, ó Ninguém vai saber o que que é, tá? Vou contar pra vocês a vergonha que eu passei Nossa, dá um ligue logo Achei um lugarzinho aqui pra gravar Ó a luz Pra tirar o óculos, né? Pra não ficar dando reflexo Enfim, gente Eu fui ontem pra igreja, né? E eu, tipo, nossa Me arrumei toda Coloquei um vestido longo Vou colocar depois a foto aí Só pra vocês terem uma ideia, né? Coloquei um vestido longo Coloquei um salto alto preto Meu Deus Porque um colar Um colar não Um brinco enorme Tudo isso pra nada, né? Porque aí tá, né? Beleza Eu tava indo lá, né? E tal De boas pra igreja Meu primo passou aqui Pra ir junto comigo, né? E ele não me avisou nada Não me avisou nada, gente E era culto do quê? Eu esqueci Culto de doutrina, gente Pra quem não sabe Quem não é crente Culto de doutrina É tipo um culto de ensino É tipo uma escola, entendeu? Quando a escola tá ensinando uma coisa e tal Não é um culto Sei lá e tal A gente dá uns estudos e tal As coisas assim da Bíblia E tipo É um cultinho que todo mundo vai simples Sabe? De boa, assim Vai com vestido longo Com saltão Com make Com Só de brigadeiro Daí eu cheguei lá Com uma cara de derda Tipo Que que eu Ai, fazer o quê, né? Gente, eu pago mico sempre Teve esse dia pra trás Eu meio que fui lá na igreja Aí Eu só tinha ganhado uma oportunidade Depois Eu fui lá na frente Como se eu tivesse ouvido Eu tinha ouvido O pastor me chamar Eu tinha ouvido Ninguém tinha ouvido Só eu que tinha ouvido Então eu peguei E fui lá na frente Cantar Aí deu a impressão Que eu pedi a oportunidade De novo Aí todo mundo Tipo Menina doido E eu passei vergonha de novo Talvez eu tenha que sair desse mundo Dá um link, gente Agora eu fui lá pegar melancia Eu tô meio que fazendo piquenique Melancia Biscoito É que é tão legal Falar biscoito E se você estiver vendo as minhas imperfeições Porque eu tô com machucadinha aqui Uma aqui Tô cheio de espinho É porque a luz tá bem focada em mim E daí dá pra ver todas as minhas imperfeições Sabe? Porque eu vejo os vídeos antes de postar Tá, meninas? Mas não liguem, tá, gente? Essa sou eu Sou em make Eu não tenho vergonha de mim mesma Hashtag sem vergonha E agora eu vou comer melancia Porque é porque assim E ela tá docinha, ó Ficou com Com vontade Tá muito bom, na moral Gostei Quer dizer, você tem tantas opções Tem tantos lugares pra você E você não tem dinheiro, né? E também todo sábado tem feira aqui, sabe? Então é muito top E também vou gravar na feira sábado, tá, minha gente? Faltam os rolezinhos, tá? Vou gravar tudo pra vocês Então esse tá sendo o meu dia hoje Eu só tô comendo e fazendo vários naves Assistindo vídeo no YouTube Então é isso que eu faço no meu dia a dia Depois eu vou pra igreja com a minha tia Então talvez eu grave lá Eu cantando lá Coloco aí, sei lá Ou coloco no meu outro canal De cover Não sei, eu vou ver ainda, tá? Então é isso Espero que vocês gostem desse vídeo E também não achem tão bosta É porque no meu outro vídeo Eu coloquei várias coisas nada a ver E nem falei direito com vocês Então hoje eu tô mais falando com vocês No momento eu não vou sair pra nenhum lugar Então por isso que eu não tô gravando E nem tem tantas novidades nesse vlog Mas nos próximos vlogs Vai estar mais Mais trabalhado Nas novidades, tá? Pessoas Então é isso Um beijo E também quero deixar claro Que porque eu não tô tentando Pra gravar vídeo de cover No outro canal Porque eu tô na casa da minha avó Passando as séries aqui Então não dá tempo de eu gravar cover Ainda mais que eu só tô com o celular Então onde eu vou colocar a música, né? E cantar ao mesmo tempo, entendeu? Então é isso, gente O vlog de hoje, tá? Meninas Logo mais tem novidades E aí E aí E aí Obrigado.